Comissão Nacional Eleição CNE realiza a Educação Cívica Ida, Bai Estudante e Município Viqueque. Comissão Nacional Eleição CNE realiza quinta-feira, né? Educação Cívica Bai Estudante e Secundário Técnico Vacacional Lá Cluta no Secundário Católica Ravina. Comissário CNE destacado Município Viqueque, Olávio da Costa Monteiro Ratete, Educação Cívica Fazer da Uluquia Processo Eleição, Atununé Eleitora Cira e Sentido Pertence e Eleição Presidencial Tina Uen. A senhora eleição é importante, Atunun, Ele e Itania, na evolução, ele se representa Ita. Mas a Ita é a responsabilidade. Atunun, usa Itania, deveres no direito, e é processo eleitoral. Representante e administrador posto Lá Cluta, Luís Amaral Hatete, Ele é San Juanes San Proceso Democrático Ida, Tamanen e Russo Estudante Cira aproveita o momento, né? O Di Hatene exerce direito durante Eleição. Ele é San Juanes, este é o direito para que ele participa, e agora, ele vai marcar, de fato, ele vai marcar, e não é o direito para que ele possam esses pensamentos. Ele é a 얘itura, ele vai marcar, mas ele vai me marcar. isso é o direito para que ele tenha sido passada. E, mas ele vai me manter aé. Ele vai marcar, e vai te mancar, mas ele vai me forçar. Estudante, representante e maior deficientes, PNT, Comunidade Hamotuk Atosida, Ruanolo. Oceviqueque Vazilo Carvalho Baerteteli.